Olá, boa tarde. O JC1 começa agora com os seguintes destaques. Tumulto durante o enterro do general Kassim Soleimani no Irã deixa pelo menos 40 mortos e centenas de feridos. Um mundo onde as pessoas conversam cada vez menos. Muita gente acha que uma boa meta para o ano novo é se dispor a ouvir mais e aprender com a experiência dos outros. Fumaça dos incêndios da Austrália já chegou ao Chile e à Argentina e pode atingir hoje o Rio Grande do Sul. Ainda sem definição, em meio à disputa entre governo e justiça, o DPVAT, seguro obrigatório que serve para idenizar vítimas de acidentes, começa a vencer esta semana junto com o IPVA. Venda de veículos no Brasil cresce quase 9% em 2019, o melhor resultado em cinco anos. Noites mal dormidas já são uma epidemia e, no verão, as queixas aumentam. A nossa conversa no estúdio hoje é sobre os distúrbios do sono, que resultam em dias cansativos e queda de produtividade para milhões de pessoas em todo o mundo. JC1 Cultura de Informação começa agora. Numa época em que o celular vem roubando o tempo da nossa convivência, entre as metas de ano novo, uma bem que deveria ser a primeira da lista, que é escutar o outro, ouvir com atenção, sem se preocupar em concordar ou discordar, pelo menos para tentar entender com quem a gente está conversando. Aquele bate-papo na fila do ônibus já é coisa rara de se ver. Às vezes você tem uma coisa para falar, aí a outra pessoa não está nem aí, está distraída no celular e é muito ruim mesmo. Se perdeu o hábito de conversar e com ele a arte da escuta. Hoje em dia você chega num restaurante, tem quatro, cinco pessoas e cada um no celular, ninguém troca mais ideia. Para ser ouvida, Dona Edith põe a boca no trombone. Às vezes a gente precisa falar, sabe, ou você está me ouvindo, principalmente os meus filhos, né, sobrinhos, todo mundo. Falar é prata, ouvir é ouro. Ditado popular que deixa claro a importância de escutar o próximo. Parar e ouvir pode fazer toda a diferença no dia a dia, na família, no trabalho e na comunidade. O que é importante é estar com o outro, se perceber e perceber o outro. É preciso ouvir para ser ouvido. Se saber ouvir faz parte das suas metas de 2020, aí vão algumas dicas. Dê 100% de atenção a quem fala. Mantenha contato visual, não interrompa, nem mexa no celular ou no computador enquanto ouve. Evite falar de você e se concentre na experiência do outro. Você oferece seu tempo e ganha de volta respeito e aprendizado. Você aprende ouvindo. Você aprende o que é a vida do outro, você aprende quais são as experiências importantes para o outro e podem ser muito úteis para você também. Dicas valiosas. E você pode participar aqui do programa com as suas perguntas, os seus comentários, é só usar a hashtag JC1. E, além disso, você pode nos acompanhar pelas redes sociais. O nosso Instagram é o arroba jornalismo TV Cultura. Nosso Twitter, arroba underline cultura. E nós estamos ao vivo, também pelo YouTube, pela página Jornalismo TV Cultura. Bom, e nessa época do ano, a rodoviária de São Paulo vive tempos de superlotação. Então, é preciso cuidado, sobretudo com as crianças. A repórter Laís Duarte fala agora com a gente do Terminal Rodoviário do Tietê, o maior da capital paulista, e tem mais informações. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Joyce. Boa tarde para todo mundo. Olha só, nesse período, nas últimas duas semanas, quase 2 milhões e meio de pessoas passaram pelos três terminais rodoviários aqui da capital paulista. Por isso que com as crianças, todo cuidado é pouco, viu? Janeiro também é bastante movimentado, como a gente pode notar. Menores de 16 anos só podem viajar acompanhados dos pais ou dos responsáveis. E tem sempre que ter um documento original com foto. Caso um adulto perca uma criança aqui nesses corredores bem cheios, a dica é procurar direto o balcão de informações. Os dados dessas crianças vão ser repassados à central de monitoramento e os seguranças serão acionados. Vale também a gente lembrar que os idosos com idade superior a 60 anos e renda de até dois salários mínimos, têm direito a viajar de graça. As empresas têm que reservar dois lugares em cada ônibus. E caso esses lugares já estejam preenchidos, os idosos têm direito de pagar apenas metade do valor da passagem. É preciso apresentar RG ou um documento original com foto e o comprovante de renda. Já é sim. Obrigada, Laís. Com criança, todo cuidado é pouco, né? Atenção redobrada. Agora vamos a um giro de notícias. A polícia do Paraná resgatou cerca de 70 animais silvestres em uma clínica veterinária de Curitiba. Os animais eram comercializados ilegalmente. Entre as espécies apreendidas havia tucano do bico verde, sagui de tufo branco, dragão de barba, papagaios e cágados. Os animais viviam em condições degradantes. Os donos da clínica são um casal de veterinários. Eles vão responder por maus tratos e por manter animal silvestre em cativeiro. Se condenados, podem pagar multa e pegar de seis meses a um ano de prisão. Após 30 dias, a Polícia Federal ainda não esclareceu as mortes dos caciques Raimundo e Firmino Guajajara. Eles foram assassinados à beira da rodovia BR-226, no Maranhão. Dois outros indígenas ficaram feridos no ataque. Até agora, ninguém foi preso. De 2016 a 2019, 13 indígenas perderam a vida em conflitos com madeireiros no estado. Os desmatamentos na Amazônia e no Cerrado atingiram uma área equivalente a 11 cidades de São Paulo. Entre agosto de 2018 e julho de 2019, os dois maiores biomas do país perderam juntos 16 mil quilômetros quadrados. Os dados foram obtidos pelo sistema PRODES, monitoramento por satélite feito pelo INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais ligado ao Ministério da Ciência. Segundo pesquisadores, a grilagem de terras públicas e a expansão do agronegócio são o principal motor do desmatamento no país. O deputado federal, pastor Marco Feliciano, é expulso do Podemos por apoio à campanha do presidente Bolsonaro em 2018. A decisão da executiva nacional do partido por violação ética e moral e infidelidade partidária foi unânime. O Podemos se define como um partido independente e teve como candidato à presidência da República o senador Álvaro Dias, que é o atual presidente nacional da legenda. Nas redes sociais, Feliciano disse que para ele é motivo de orgulho ser expulso do partido por defender o presidente Bolsonaro. Agora a gente muda de assunto e você vai embarcar comigo em uma viagem pelo Brasil para saborear os cafés da manhã regionais. E hoje a gente vai se deliciar com os quitutes da Amazônia. Cedo ele está na mesa do Manauara e sai da chapa assim, quentinho, igual ao clima da região amazônica. E não há quem resista ao x-caboquinho. Delicioso, né? Muito bom realmente. Faz parte do café da manhã já do amazonense. A receita é simples e está na boca de quem mora por aqui. Pão francês. Tucumã. Queijo, coalho e banana frita. Completo x-caboquinho. Perfeito. Mas o que esse sanduíche típico da região conhecido como x-caboquinho tem de tão especial, já que se tornou até patrimônio cultural do Amazonas? Ele é o chefe de todos, é o mais pedido, é o pé na jaca do amazonense, é o x-caboquinho. As pessoas hoje com 70 anos de idade, essa semana eu estava conversando com dois gastrônomos que têm essa idade, entre 60 e 70 anos, e eles diziam, nós comíamos o pão com tucumã quando nós éramos pequenos. Nós não colocavamos queijo e presunto no pão, nós colocavamos o tucumã. Mas já era um hábito regional, vem de muito tempo, né? E assim, de um tempo para cá, talvez na década de 80 para 90, começou-se a chamar de x-caboquinho. O tucumã é essa fruta de uma palmeira amazônica, rica em vitaminas A, B e C. É tão consumida no café da manhã quanto a pupunha, que não pode faltar no cardápio do Francisco. Eu sou caboclo da região, né? Eu já conheço desde que eu nasci pupunha, né? Então nós comemos desde criancinha, né? Não perde sabor, é maravilhoso e é muito saudável. São muitas opções. A tapioca branquinha consumida no resto do Brasil, aqui ganha cores e novos sabores. Uma novidade, a pupunhoca, que é a mistura de pupunha com tapioca. O amazonense costuma comer a pupunha pura com café preto, com café puro, mas a gente triturou e colocou na massa. Então ele é um fruto bem gorduroso, ele dá uma liga muito boa com a goma da tapioca e dá um sabor muito especial. É maravilhoso. Este restaurante café investe nos sabores da região. O motivo? Para estar sempre movimentado. O que o amazonense gosta muito de sair aos finais de semana, de ter esse momento em família ou com os amigos e de saborear o xisca-boquinha. Diferente, uma delícia, né? Agora vamos para o tema da nossa conversa do estúdio. A Organização Mundial da Saúde estima que 45% da população mundial sofram com a insônia. A falta dessas horas de descanso ao longo da vida desregula vários hormônios do corpo. E a pessoa insônia fica mais predisposta a males como a ansiedade e a obesidade. Esse tipo de cena é frequente depois desses tipos de noite. Eu fico virando de um lado para o outro até conseguir dormir. O sono é de meia e meia hora, menos e acordo. Então é meio complicado. Acordo no meio da noite, umas três, quatro vezes. Quando é cinco horas eu não consigo dormir mais. Aí, encarar o dia fica difícil. Porque às vezes você acorda já com sono ainda, porque tem que acordar muito cedo. Eu acordo cinco e meia e aí fico um pouco com moleza, mas dá para enfrentar o dia. Eu acordo assim muito cansado e o dia não rende. Parece que as horas do trabalho, as nove horas demoram 18 horas. Demora muito mais para passar. Não há lugares calmos, tranquilos, nem carneirinhos suficientes para serem contados quando o problema para dormir é sério. Estima-se que no Brasil, quatro em cada dez pessoas sofram de distúrbio do sono. Um mal que deve ser enfrentado com a ajuda médica. Depois de uma década de noites mal dormidas, com um pico de insônia diária, José Carlos foi atrás de tratamento médico. Prescreveu alguns hormônios bioidênticos para reequilibrar toda a base hormonal do metabolismo. Prescreveu uma nova rotina de alimentação e prescreveu atividades físicas como rotina de pelo menos três vezes por semana. O cansaço sumiu da rotina, o nível de tolerância voltou a ficar maior e até a imunidade melhorou. Fatores que reforçaram o valor que José Carlos sempre deu ao sono. Tenho consciência da necessidade do sono, sempre tive. E sempre que tenho oportunidade de realmente tentar dormir um pouco mais para descansar, para recompor, eu aproveito. Bom, ter uma boa noite de sono é fundamental para se ter um dia produtivo e principalmente para se manter, para se ter saúde. Para falar mais sobre esse assunto, hoje nós recebemos a doutora Dalva Poiares, que é professora e especialista em medicina do sono. Doutora Dalva, muito boa tarde. Obrigada por estar conosco. Bom, doutora, os problemas do sono estão de alguma forma relacionados com as nossas atividades atuais, essa vida mais agitada dos dias de hoje? Sim, de fato, nós precisamos diferenciar entre duas coisas. Uma é o tempo em que a gente se permite dormir. Então, com a complexidade da vida, diminui o tempo em que você dorme. Então, tudo ocorre em detrimento do tempo de sono. Então, você acorda mais cedo porque você quer chegar mais cedo ou você dorme mais tarde porque você quer aproveitar mais, fazer mais coisas e é o momento... E tira do sono. E tira do sono. Então, isso é uma questão. Outra coisa é, então, nós temos uma dupla, que é a quantidade e qualidade. A quantidade é muito óbvia, todo mundo está reclamando que dorme menos, que não tem tempo para dormir, que gostaria de dormir mais. Mas existe a questão da qualidade. Os distúrbios do sono estão aumentando em prevalência no mundo. Então, a população está ficando mais obesa. O aumento da exposição ao estresse também tem favorecido insônia. A obesidade favorece apneia, favorece ronco. Então, existem vários motivos, além do tempo para dormir, que ocasiona, que leva a população a dormir mal. E aí tem duas questões que a senhora já levantou aqui. Primeiro, as horas mínimas de sono que uma pessoa precisa ter. Eu sei que isso varia de uma pessoa para outra, mas tem um mínimo? Sim. Se você imaginar aqui, na população geral, nas populações dos vários países, as pessoas que, na média, dormem menos do que seis horas, elas tendem a ser mais doentes. A população que tem melhor saúde dorme por volta de sete horas e meia a oito horas e meia. Existe um intervalo ali em que a população mais saudável se encontra. Nós estamos falando de adultos e não de crianças. Criança dorme muito mais. Criança dorme mais. Então, existe esse nível. Agora, existem pessoas que se satisfazem com sete, outras que precisam de oito ou nove horas. Mas, além do número de horas, Joyce, existe também o momento de dormir. Por exemplo, uma pessoa que é um pouquinho mais vespertina, vamos dizer assim, ela não consegue naturalmente dormir, por exemplo, às 22, por mais que a vida exija. Então, às 22, não é uma hora que o corpo dela entende que ela tem que dormir. Não terá sono de forma alguma. Então, essa, se ela tem que acordar muito cedo, ela ficará um pouco privada de sono. Então, existe também a questão do momento de dormir. E as doenças atreladas, que a senhora já falou, da obesidade, da ansiedade, né, que pode levar à depressão, quais outras doenças? Olha, na realidade, o número de doenças... Nós estamos vivendo mais, a população está envelhecendo. E, com isso, o número de doenças, o que nós chamamos de comorbidades, está aumentando. Portanto, veja, um organismo que é mais doente, que tem pressão alta, diabetes, pode ter um problema cardíaco, pode ter obesidade, um colesterol alto e vai daí por diante, é um organismo menos saudável. E, portanto, a tendência dessa pessoa mais doente é dormir pior, né? Ao mesmo tempo, a presença do distúrbio de sono, seja ele apneia, insônia ou qualquer outro distúrbio de sono, também agrava o problema de saúde. Então, o ideal é que o profissional de saúde aborde as duas coisas, né? A saúde geral e a saúde do sono. E quando eu devo procurar um médico, né? Quais sinais ou em que momento, né, dessa gravidade do sono ruim eu devo procurar um médico? Boa pergunta. Se você tem tempo para dormir, vamos dizer, você consegue ter tempo para ir para a cama e dormir. Você nunca acorda bem. Você tem muito sono durante o dia. Ou você está roncando muito frequentemente. Ou você acorda à noite e tem comportamentos anormais. Ou mexe muitas pernas, ou fala, ou se levanta, né? Existem vários sinais de que você tem um problema do sono. Os mais frequentes são o ronco, a dificuldade para dormir, tanto para começar a dormir quanto acordar no meio da noite e ter dificuldade para retomar o sono, tá? Que a dificuldade de manutenção de sono são sinais de insônia. Se você está tendo isso muito frequentemente, é interessante procurar uma ajuda profissional, procurar uma ajuda médica. E é sempre bom lembrar que os medicamentos só podem ser prescritos e usados com a recomendação de um médico. Porque hoje em dia é muito comum a automedicação, coisas que as pessoas acham que não vão fazer muito mal. Ah, é um remedinho leve. Não é assim, né? Não é assim. Esse é um outro ponto bem interessante. Por quê? Porque quando o indivíduo chega para procurar um médico, ele fala, olha, eu já tomei esse, 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 são naturais. Nós temos que lembrar que a natureza tem de tudo. Existem venenos na natureza também, né? O fato de ser natural ou de vir de uma planta não quer dizer que seja uma coisa inócua, né? Então, tomar medicamentos e coisas, né? Por exemplo, hoje em dia usa-se de uma maneira indiscriminada a melatonina em doses muito elevadas sem uma diretriz médica para isso. E pode fazer mal. E pode fazer mal em dose muito elevada. E você pode, inclusive, atrapalhar o seu momento biológico, o seu ritmo circadiano, né? Então, ao invés de ajudar o sono, toma um remédio que vai atrapalhar o sono. Que pode até atrapalhar. Em relação à alimentação, tem alguma mudança fácil até de se fazer que pode ajudar nesse equilíbrio do sono? Olha, eu atrelaria também a alimentação e atividade física, tá? Quem é que dorme mal? Aqueles que são inativos física e mentalmente. Se ativo mentalmente e se ativo fisicamente, significa também que você tem melhor saúde, né? Então, se você, vamos dizer assim, você gasta energia durante o dia, você tende a dormir melhor, né? A questão da alimentação, uma alimentação saudável, você terá um organismo mais saudável. O organismo mais saudável dorme melhor, né? Lembrar de não comer em excesso à noite, principalmente alimentos de difícil digestão. Idealmente, você terminar a refeição duas horas antes da hora de dormir é uma situação ideal. Bom, doutora Adalva Poiares, muito obrigada pelos esclarecimentos, um assunto tão importante, que interessa tanta gente. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada a você, Joyce. Obrigada. Bom, neste mês de janeiro, a programação do Museu Catavento é especial por conta das férias, com diversão para crianças e também para os adultos. E hoje, como é terça-feira, a entrada é gratuita. O repórter Eduardo Campos acompanha uma dessas atividades e vai falar pra gente. Boa tarde, Eduardo. Tudo bem, Joyce? Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Pois é, o dia tá bem cheio, exatamente por ser terça-feira, dia de entrada gratuita, ninguém paga nada pra entrar. O auditório, você pode ver, tá bem lotado. Aqui no Museu Catavento, são, na programação de férias, segue até o dia 31 de janeiro, são 17 oficinas, todas ligadas à ciência e tecnologia. O que acontece agora? Você acompanha um show de mágica aqui, o auditório bem lotado, e o mágico é o William White. A apresentação começou agora, às 1h da tarde, e logo mais, às 3h da tarde, acontece uma nova apresentação. Eu vou conversar aqui com a Ana Lima, que é coordenadora de programação cultural aqui no Museu Catavento. Ana, muito boa tarde pra você. Como que funciona essa programação durante esse período de férias? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. Nós montamos essa programação especial justamente pra atender o público que está em férias escolares. Então, até 31 de junho, nós apresentamos, vamos apresentar duas exposições temporárias, dois espetáculos e 17 oficinas especialmente criadas para as férias. Mas é importante lembrar que o museu está todo em funcionamento e pode vir. Pra que idade é programação? A partir de que idade até que idade vale? A programação é livre a todas as idades, crianças sempre acompanhadas pelos pais, por favor. Ainda hoje dá tempo de vir até que a bilheteria fica aberta até que hora? Sim, a bilheteria fica aberta até as 16h e podem ver que vai ter mais um espetáculo às 15h, e o espetáculo de mágica ainda hoje. Tá certo, Ana. Obrigado pelas suas informações. Boa tarde pra você. Só lembrando que a bilheteria está aberta até as 4h da tarde. O Museu Catavento fica ao lado do Parque Dom Pedro, no centro da capital paulista. Joyce. Obrigada, Edu. Ótima dica. Ainda dá pra aproveitar hoje o mês inteiro. E daqui a pouco aqui no JC1, DPVAT, IPVA, fique atento aos prazos para cobrança de taxas nesse início de ano. E o tumulto no funeral do general Soleimani, no Irã, pelo menos 40 pessoas morreram durante as manifestações na multidão. A gente volta já já. A gente volta com notícias internacionais. O tumulto durante o funeral do comandante iraniano, Kassem Soleimani, na cidade natal do militar, deixa dezenas de mortos e feridos. Pelo menos 40 pessoas morreram e 200 ficaram feridas durante um tumulto no meio da multidão que acompanhava o funeral do comandante Kassem Soleimani, em Kermã, cidade natal do militar, no sudeste do Irã. Kassem Soleimani foi morto num ataque dos Estados Unidos, em Bagdá, no Iraque, na sexta-feira. O corpo dele foi levado do Iraque para as cidades do Irã antes de chegar à sua cidade natal para ser enterrado. Mais de um milhão de iranianos foram às ruas prestar homenagem ao general. O ayatollah Ali Khamenei prometeu retalhar e uma autoridade do Irã disse que o país está considerando 13 cenários como alvos para vingar a morte dele. E o parlamento iraniano votou hoje uma lei que classifica todas as forças e funcionários dos Estados Unidos envolvidos na morte de Kassem Soleimani como terroristas. Em retaliação, os Estados Unidos negaram o visto para Javad Zarif, o ministro do exterior iraniano, que na próxima quinta-feira teria uma reunião no Conselho de Segurança da ONU, em Nova Iorque. Outras notícias pelo mundo. A polícia japonesa emite um mandado de prisão contra a esposa do empresário, Carlos Gon. E enquanto a Austrália ainda queima e o país toma novas medidas contra o fogo, a fumaça dos incêndios atravessou o oceano e já atingiu o Chile e a Argentina e pode chegar ao Rio Grande do Sul. Os bombeiros australianos aproveitaram a rápida chuva que acalmou alguns incêndios para ampliar as medidas de segurança contra o fogo em diversas áreas. Nas propriedades queimadas, os moradores avaliam o que sobrou depois de mais de 130 fogos de incêndio por todo o país queimarem mais de 10 mil hectares e destruírem pelo menos 2 mil casas e construções. Onde o fogo apagou, a polícia controla as regiões afetadas em Nova Gales para prevenir saques nas propriedades destruídas. Em Nova Gales do Sul e em Vitória, as empresas de seguro já receberam quase 9 mil pedidos de resgate dos seguros, num valor que pode chegar a 700 milhões de dólares. Já morreram mais de 500 milhões de animais e 25 pessoas, entre elas dois bombeiros voluntários. O primeiro-ministro do país, Scott Morrison, esteve no enterro e afirmou que os incêndios ainda estão queimando e vão queimar por meses. Hoje, devem chegar ao país 48 bombeiros dos Estados Unidos e do Canadá para ajudar no combate ao fogo. E a fumaça dos incêndios pode estar chegando ao Brasil. Uma nuvem de 6 mil metros de altura percorreu 12 mil quilômetros, foi observada na Argentina e no Chile e pode chegar ao Rio Grande do Sul. O Ministério da Justiça do Japão emitiu um mandado de prisão contra Karoli Gon, esposa do executivo Carlos Gon, acusada de suposto perjúrio num depoimento. As autoridades japonesas dizem que ela mentiu ao afirmar que desconhecia pessoas ligadas a uma empresa que recebeu pagamentos da Nissan Motors, parte deles transferida para uma conta pessoal de Carlos Gon. O Ministério da Justiça japonês estuda as leis do Líbano, onde o executivo se refugiou com a esposa para encontrar uma forma de pedir a deportação para o Japão, onde aguardava julgamento antes de fugir. Gon prometeu que, nesta quarta-feira, dará uma entrevista coletiva para detalhar algumas acusações que fez contra a Nissan desde que foi preso. A venda de veículos zero quilômetro cresceu quase 9% no ano passado em relação a 2018. Segundo a Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes, as indústrias comercializaram, nesse ano, nesse período, 2 milhões e 790 mil unidades. Melhor resultado desde 2014. Já a produção, segundo a entidade, chegou a quase 3 milhões de veículos. No Estado de São Paulo, começa no dia 9 de janeiro o pagamento do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores, o IPVA. Os proprietários de veículos do Estado de São Paulo deverão começar a pagar o IPVA na próxima quinta-feira. O prazo vale para os carros com placa final 1. O contribuinte pode escolher entre fazer o pagamento de uma só vez, com 3% de desconto, ou dividir o valor em 3 vezes. O imposto pode ser pago em qualquer banco, caixa eletrônico, pela internet ou em casas lotéricas. Quem não realizar o pagamento fica sujeito à multa de 0,33% por dia, com limite de 20% do valor total do imposto. Da verba arrecadada com o IPVA, 20% vão para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. O restante é dividido entre o Estado e o município de origem do veículo. Com o imposto, o governo de São Paulo pretende arrecadar R$ 16,9 bilhões neste início de ano, como explica o diretor de arrecadação da Secretaria da Fazenda. Nesse IPVA 2020, o Estado de São Paulo tem R$ 17,5 milhões de veículos dentro da frota tributável. Desses R$ 17,5 milhões, existe uma expectativa de arrecadação superior de R$ 16,9 bilhões, sendo que a metade vai para o município e a metade é arrecadada para o próprio Estado. E sem definição, em meio à disputa entre governo e justiça, o DPVAT, seguro obrigatório, que serve para indenizar vítimas de acidentes, começa a vencer esta semana. Extinto e recriado em oito dias, o DPVAT, que virou queda de braço entre Executivo e Judiciário, começa a vencer esta semana em diversos estados junto com o IPVA. Não vou pagar, porque se a lei está prevalecendo, então vamos seguir a lei que está prevalecendo. Importante para quem sofre um acidente, porque a pessoa não vai ficar desamparada. A polêmica se arrasta desde novembro do ano passado. O governo extinguiu a cobrança por medida provisória, mas a decisão foi suspensa pelo STF. Em dezembro, mais uma reviravolta. O governo reduziu em até 86% o valor do seguro. Para carros, o valor passaria de R$ 16,21 para R$ 5,23. Para motos, de R$ 84,58 para R$ 12,30. Mas novamente, a decisão foi derrubada pelo Supremo. Criado há quase 50 anos, o DPVAT serve para indenizar vítimas de acidentes de trânsito. Quase metade da arrecadação com o seguro vai para o SUS, que recebeu mais de R$ 2 bilhões em 2018. A dúvida agora dos motoristas é sobre o pagamento neste início de ano. Dependendo do estado, a primeira cobrança do DPVAT pode ser feita até o próximo dia 9. E com a disputa entre Executivo e Judiciário sobre o tema, há quem considere nem pagar a taxa. Eu não vou pagar, eu vou esperar. E aí eu corro o risco de o carro ser apreendido, sei lá. Para este advogado, é melhor não esperar. Não tem essa conversa de eu não vou pagar. Pague, porque se você não pagar, você vai ficar irregular. Eles não vão licenciar seu carro. O presidente Jair Bolsonaro já afirmou que a Advocacia Geral da União vai recorrer à decisão. No Judiciário, o tema só deverá ser debatido em fevereiro, quando acaba o recesso dos ministros do Supremo. Quando a AGU recorrer, o recurso dela é um recurso quase que nulo. É um recurso pro forma, é um recurso para inglês ver, porque a obrigação do pagamento já terá acontecido. E o que você vai fazer? Você vai mandar devolver o dinheiro? Depois do intervalo aqui no JC1, como economizar na papelaria na hora de comprar a extensa lista de material escolar. Com o início das aulas chegando, a preocupação dos pais é com o material escolar. Em muitas cidades do país, a procura pelos produtos mais em conta já começou. Nesta época do ano, a ida na papelaria não é tarefa fácil. Uma volta e outra entre as prateleiras, mas encher o carrinho que é bom num só lugar é quase que impossível. Geralmente, nem toda papelaria tem tudo o que a gente precisa. Então a gente tem que comprar em uma papelaria a maioria dos itens que a gente orça e tem num preço mais em conta. E a gente ir pescando ali em várias outras, os itens que geralmente faltam. A gente tem que fazer a pesquisa, né? Assim, aí dependendo da quantidade, a pessoa, se for possível, compra uma parte em uma. E continuo na pesquisa para ver se consegue um descontão aí, dependendo da quantidade, né? Junto com tudo isso está o comércio, que se preparou bem para este período, expondo os produtos e oferecendo facilidades no pagamento. Até porque a expectativa de vendas é das melhores. A gente está esperando um crescimento de 20% a mais do que o ano passado. E vocês se prepararam para isso? Preparamos, sim. Compramos muita variedade de produtos. Mas antes de chegar aqui na papelaria, os pais podem avaliar itens do ano passado e selecionar tudo aquilo que pode ser usado novamente. Há exemplos da tesoura, régua e até a mochila. Mas no caso dos livros, há outras estratégias que podem garantir uma economia. Mas o meu menino, por exemplo, eu peguei os livros dele, que ele estava terminando o terceiro ano, troquei por livros da minha menina e paguei só uma diferencinha, sabe? Então eu tentei economizar dessa forma. Hoje em dia tem algumas redes sociais que você entra de doação de livros, troca de livros. Então isso é um dos artifícios que a gente usa. O celular e o carregador são seguros. Mas produtos paralelos e também a falta de manutenção na rede elétrica podem causar acidentes. Em apenas um ano trabalhando como barbeiro, o Renato já ouviu algumas histórias de clientes sobre problemas com o celular. O rapaz estava dormindo e aí ele sentiu o travesseiro esquentando. É, estava esquentando e começou a... O princípio de fumaça, cheiro e tal. Aí desespero, né? Estava dormindo e acordou com fogo. E a outra foi de explosão. O rapaz colocou na tomada e explodiu. Na última semana, um apartamento pegou fogo em Santos, no litoral paulista, depois que um celular que estava carregando sobre um colchão superaqueceu. Há também casos mais antigos, como o de uma jovem suíça que sofreu queimaduras depois que o telefone explodiu dentro do bolso da calça, e de uma chinesa que morreu eletrocutada quando falava no celular plugado na tomada. Para o coordenador da área de tecnologia da FIAP, defeitos de fabricação e mau uso são as principais causas de acidentes. Ele garante que os celulares e carregadores originais são equipamentos seguros. No Brasil, passam por uma certificação da Anatel. Quando a gente tem um carregador original, a gente tem a garantia que aquele aparelho, carregador, mesmo plugado na tomada e fora do meu celular, ele não está puxando energia. Agora, quando nós temos um carregador paralelo, um carregador falso, ou até mesmo um carregador com problema danificado, eu não tenho essa garantia. Ou seja, o meu celular não está plugado, mas ele está pegando energia da minha rede elétrica. Além de usar apenas produtos originais, é bom evitar que possíveis problemas na rede elétrica danifiquem os carregadores. É melhor deixá-los na tomada apenas quando o celular estiver carregando. E evitar mexer no aparelho enquanto ele carrega. Quando a bateria chega em 100%, o celular está consumindo energia elétrica. Hoje, as baterias de lítio se preservam e você está consumindo energia direto da rede elétrica. E isso, dependendo do número dos aplicativos que você está interagindo, pode acontecer o quê? Um superaquecimento do seu celular. E aí você pode prejudicar a vida útil da sua bateria, você pode até mesmo acontecer de causar um curto-circuito, uma faísca, e isso pode provocar aí um incêndio. Rafael perdeu um celular de apenas três meses por superaquecimento de bateria. Hoje, ele toma bastante cuidado com o novo smartphone. Se ele esquenta muito, deixa ele de lado, isso é fato, né? No carregador, eu procuro ele deixar longe de pano, de lugar que aquece, né? Na série Deixe Ela Ser, uma parceria entre a TV Cultura e o jornal Estado de São Paulo, nós vamos ver hoje os desafios das mulheres que tiveram seus direitos básicos negados por serem transgêneros. É difícil você demandar direitos para uma população invisível, né? Uma população que você não vê. No ano de 2019, ainda somos assassinadas e a estimativa de vida é aos 35 anos, né? Que legalzinho, hein? Tem mania de dizer que hoje, se o mundo é colorido, é graças a nós, mulheres trans, que tivemos a coragem de bater de frente, de encarar, né? Para que o mundo hoje seja colorido. Alguns corpos, por existência, por natureza, já são corpos políticos. Porque é muito fácil ser uma pessoa cis, né? Mas ser uma pessoa trans no Brasil não é muito fácil, né? Porque eu sou uma pessoa trans negra da periferia. Quando eu falo que eu sou travesti, já existe um currículo, já vem com bula, as pessoas já têm uma imagem do que eu sou e do que eu fui, principalmente. A gente fala muito de menoria, menoria. Eu acho menoria uma palavra tão pequena. E a gente tem menoria, a gente se comporta como menoria. E a minha primeira ação política foi a reivindicação do uso do meu nome social. Nós tivemos avanços no Brasil, né? A mudança, por exemplo, a retificação do nome social, que é um efeito muito importante nas pessoas trans, que às vezes as pessoas não dão o devido valor, mas é quase uma cirurgia. É quase uma cirurgia, uma cirurgia social. E de repente, quando eu tive meu direito ao uso do nome negado, eu falei, alguma coisa, além de já ter entendido que tudo estava errado, existem muitas coisas erradas, que são direitos básicos, direitos civis, direitos primários, que me são negados. Se a sociedade não sabe que existem pessoas trans trabalhando, competentes, querendo produzir, querendo gerar riquezas, a sociedade não dá oportunidade também. A travesti é uma brasileira que paga impostos, que tenta trabalhar, mas é uma cidadã que ocupa menos estatuto de cidadania do que qualquer outro cidadão no Brasil. Eu lembro, quando ela era pequena, tinha oito anos, ela saía do colégio correndo, com uniforme, correndo, mas assim, se você vê a cena, a gente tem um corredor gigante na escola para entrar e ela entrava correndo, os irmãos bem tranquilos, ela entrava no vestiário, trocava de roupa, colocava o colônia para a pista. É tipo assim, lá eu sou eu, sabe? Eu gosto, eu treino faz dois anos e meio. Eu gosto de patinar, assim, parece que eu já nasci para patinar, assim. Eu me sinto sozinha, parece que é muito bom para mim patinar. Assim, às vezes eu me sinto nervosa, nervosa. Daí quando eu vou competir, quando eu acerto tudo, eu fico feliz. Quem está na escuridão a vida toda e vê a luz, quer receber esse carinho do público, depois que eu me tornei a Marilac, que eu comecei a ser olhada, né? Que as pessoas começaram a me notar, porque antes eu não existia. O que a sociedade vinha fazendo ao longo dos séculos passados era excluir pessoas extremamente competentes. E isso é burrice, isso é dar tiro no pé. Ela foi no campeonato, abraçou as amigas, tirou foto, estava bem nervosa, a gente como pai percebe, estava assoviando, o carro mexendo na mão, mas enfrentou, sabe? E ela que quis. E ela é muito forte. E a força dela faz com que ela treine mais para provar que ela é boa, mas interiormente ela está querendo dizer que me aceitem. A minha fala, o meu ativismo veio da dor, né? Para poder as futuras gerações não passarem o que eu passei. Então a gente quer a Maria, uma criança saudável, e se torne um adulto saudável. Isso para mim, como mulher trans, faz toda a diferença. Te dá mais qualidade de vida, né? Você não é debochada o tempo todo, você não é apontada o tempo todo. Só nos espaços de poder que a gente é a minoria. Começar a pensar, de dar as mãos ao adulto de verdade, para começar a colocar nos espaços de poder pessoas que falam por nós. Tudo que eu fiz, eu fiz por amor ao próximo, amor à vida, porque depois de ter tomado o facado, eu aprendi a valorizar cada segundo da vida. Então que a gente não se desestimule, que a gente não esmoreça, que a gente não se deixe sucumbir pelas estruturas do ódio, e que a gente resista, para que a gente possa um dia, de fato, existir com plenitude, com magnitude, porque é isso que nós estamos construindo, é isso que nós estamos alçando, é este o nosso desejo. O JCN termina aqui, eu te espero amanhã, uma da tarde. Até lá.